Estamos de volta, segundo mapa, vertigo, é agora eu não cair para a GameLegion. Tem jogo aqui, hein? Vamos ganhar o Pistol, tem jogo, velho. É, tem jogo. Cara, o pior é que a GameLegion está bem fraquinha nessa vertigo, velho. Mas vamos ver, vamos ver. Não é um mapa que a GameLegion tem se saído muito bem, né, Gal? Mas vai saber, né? Tem entradinha aí, Tess e Staven, um pouquinho longe. Opa, pênalti. Será? Legal essa double HE ali, né, para o retake B, para quando plantar, mas podia não ter morrido gente antes, né? É. E apocão, vou ter que ser justo, viu? Então, ontem, o chat me lembrou aqui, opa, e aí 1x0 GameLegion, ontem a gente viu mais um time aí jogando com 5 colete 1 de CT no Pistol, viu? Caraca, velho. Perdeu o round, mas a gente viu aí... Não, a minha, a minha, não era nem uma discussão, né? O meu ponto com você não era nem que era bom, para mim é amoroso isso, tá ligado? É, então... O meu ponto é que, tipo, algumas vezes já aconteceu isso, tá ligado? E é difícil, porque eu falei, ó, rapaziada, quando a gente vê acontecer, vamos marcar para a gente... Obrigado pela sinceridade. É, então, a gente viu ontem, a gente viu, é uma cena rara, mas ontem a gente viu aí mais um time aí que acabou indo. E por enquanto, duas vezes que a gente viu no semestre, que a gente está contando, e as duas, perdeu. Exatamente. Qual time foi? Porra, mano, agora, pô, foi tanto jogo ontem, eu acho que foi time brasileiro, inclusive, velho. O plano, talvez, VP, Vitality. Nossa, foi muito jogo ontem, talvez a Vitality, Apocão. É, talvez o cara, tipo, se ele faz um pistol para bater, assim, para agressivar, né, que ele não corre o risco de plantar bomba. É o que eu falei, eu já tinha visto, mas não é que eu acho bom, não. Hoje em dia eu gosto dessa dual. Pô, a Vitality ainda, que doideira, hein, velho. É, então... Pô, bota uma dual na mão dos Ayus, aí eu sempre mata dois de dual, velho. Ó, foi isso mesmo, foi Vitality na nuke, que os caras entraram arruxando, e não tinha o cara de dual em cima da casinha, que eu até falei, eu falei, pô, esse cara de dual em cima da casinha, ele está quase que obrigatório nos dias de hoje, né? Engraçado, que normalmente acho que a Vitality quis variar, né, muito pistol, porque a Vitality normalmente faz esse cara em cima da casa, é o Zayu, velho. O Zayu sempre mata a gente lá de dual, velho. Aí quando não é contra nós, está lá. Vai conseguindo aí o segundo round, vai guardar as quatro pistolas aí também, o time da Heroic, vai ficar aquele acordo aí tranquilo. No momento, 2x0 para o time da GameLegion. O time da GameLegion também está bem na good, né, velho. Para quem não tinha muitas vagas, para quem não tinha muita esperança, agora toda hora já os caras figurando dentro desse campeonato, se mostrando um time que chega no top 8. Vai pontuar mais, campeonato com premiação boa aqui, né, o quinto, oitavo lugar ganha uma premiação aí honesta. Vai estar na Pro League, né. Nossa, já tem mais uma chance aí também de se manter bem, inclusive a GameLegion está no grupo da fúria na Pro League, né. Então, eu estou sentindo, Apocão, que a Pro League vai ser o campeonato que a GameLegion não vai bem. Tomara, tomara. Eu estou sentindo que a Pro League vai ser o campeonato porque essa GameLegion vai dar uma refugada aí, velho. Não tenho nada contra. A GameLegion no primeiro jogo pega a Greyhound e ganhando, se a fúria ganhar também da Movistar, é fúria e a GameLegion valendo vaga no playoff, cara. Olha aí, olha aí. Deus te ouça, cara, Deus te ouça. Não, vai dar nóis, velho, vai dar nóis, mas vai ganhar. É por isso que eu senti, eu não estava sabendo de cabeça, mas é isso que eu senti então, Apocão. Beleza, velho. Nós vai classificar para os playoff em cima dessa GameLegion aí de Neelan. Legal, velho, legal. O que seria um resultado muito bom, né? Porque é uma GameLegion que, apesar de ter mudado a line e tudo mais, é um time que está chato. Com certeza, né? Hoje em dia a GameLegion é top 10 no ranking do Geiba, né? Top 8, se eu não me engano, no ranking da HLTV. Top 8 no ranking da HLTV. Top 9 no ranking da HLTV. Eu acho legal falar o ranking do Geiben, velho. Porque, velho, tem muita coisa para arrumar ainda nesse ranking. Velho, mas eu entendo o Geiben, sabia, velho? O Geiben, a Valve, a gente nunca pode... Cara, como é que eu vou usar a palavra, velho? A gente nunca pode tirar uma com eles de que eles não sabem o que estão fazendo. Pode crer, pode crer. Mesmo quando eles não sabem o que estão fazendo, existe uma genialidade, velho. E eu vou... Deixa eu terminar esse round. Eu vou explicar a genialidade por cima do ranking do Geiben, velho. Que é muito legal. Eu não falei sobre o assunto, mas isso daí eu achei muito legal, velho. Milan... Vamos lá aqui, vai ficar 4x0, hein? Está bem, vai ter que fazer milagre. Está difícil. Está difícil, mas existe o mundo. Kajan, Stave. Stave. Hum, é só o Kajan. Azedou. Kajan já está lá, né? De boa, guardando. Apocão, a genialidade é o seguinte, velho. Ah, pô, Gal, mas você viu esse ranking? Você viu que ranking em Badaras? A Valve está viajando, o pai voltou bêbado. E, mano, qual que é o grande lance que ninguém fala, mas eu conheço muito bem o nosso pai, velho. É. Primeira coisa de tudo, fazendo um ranking desse, é impossível que ninguém veja que o pai está lá, bêbado, mas está todo mundo falando, olha lá, olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. E nessa jogada que ele começou ontem, ele já fez todo mundo saber que existe esse ranking, que o ranking está lá e que ele existe. Esse é o primeiro ponto que ele fez. Isso não tem nem como discordar. Um ranking Badaras gera muito mais engajamento do que um ranking bem feito, tá ligado? Porque aí você vai, você compartilha o vídeo dele bêbado cantando, você compartilha, olha lá o que ele está aprontando, olha a figura, todo mundo fica falando sobre o assunto. Essa é a primeira coisa. Mas mais importante que essa primeira coisa é, ao ele fazer esse ranking extremamente questionável, ele coloca um monte de time, gente, que você nunca viu na vida. E de repente, um time que você nem sabe que existe, ele sabe que ele existe. E ele se vê no ranking e fala, olha lá, vamos continuar em frente, nós está no ranking, agora é nós. Então é uma jogada que todo mundo, ele tira meio que o foco dos times principais, e que já estão lá, e que já vão jogar, e que já vão competir, e ele traz o foco pro, ei, você que está pensando em ir embora no CS2, olha como você está no ranking, fica aqui. Isso é genial, velho. Isso é genial, velho. Você foi genial nessa leitura. É genial. E eu vou citar nomes só pra dizer que não é nem um time muito desconhecido, velho. Eu fico imaginando a galera, tipo, da Shark se olhando em segundo lugar das Américas. É isso. A galera da Paquetá se olhando à frente da Imperial. É isso. Tipo, mano, os próprios times ali que estão buscando seu espaço olham e falam, caraca, velho, tamo caminhando, velho. Saca? Isso é foda, velho. Eu já estive no lugar do top 1, eu já estive no lugar do top 100. E é importante esse cara, porque assim, a FURIA, com todo o respeito, ela sabe que ela está no top sei lá quanto, mas daqui a pouco ela vai estar no lugar dela. Mas pra esses times que não têm muita visibilidade, é importante ele sentir que ele também tem um lugar, tá ligado? Se fosse o China, o coach ou manager dessas Sharks aí, ele já estaria causando, falando que é o segundo melhor time das Américas, velho. Você entende, Apocão? Só quem já competiu, só quem já viveu isso daí, velho, sabe o quanto é importante, velho. Sabe o quanto isso faz parte do rolê. Ah, mas é badara. Ah, mas Gal, você está viajando. Meu irmão, eu posso até estar viajando, mas é um jogo que já está há duas décadas e é o jogo que é o Pelé. Todo ano aparece algum jogador melhor que o Pelé, mas todo ano a referência continua sendo ele, velho. Então, é foda, velho. Não, você não está viajando não, Gal. Você está present, velho. Os caras da Valve, eles são muito inteligentes, velho. E eu conheço, eu leio eles, velho. Eles são muito inteligentes. Um salve para o Diposo aí no seu chat, hein? Esse aí é da velha guarda, hein? Falou que ia ter testão na V100, velho. Pois é. Para quem não sabe muito essa história, o China era coach manager do GC e teve um campeonato nacional que alguns times tops acabaram não indo jogar. E o GC acabou chegando em quinto lugar. E aí ele começou a causar fazendo posts e textos dos fóruns de SES falando que o GC era o quinto melhor time do Brasil. E aí a galera falava, como assim, cara? Vocês só jogaram esse campeonato. E aí ele falava, vem e ganha da gente. E nessa o GC acabou virando top 2, né? Exatamente. Então está aí, velho. Está aí. Para quem acha que isso daí não existe, olha aí. O top 9 nacional, não é? É. Até hoje. Cara, eu fui top 9 nacional, velho. Vai ter time aí que vai pegar esse ranking. Daqui 10, 15 anos vai mostrar para o filho e falar, olha aqui, ó. O pai era top 5 nacional. Era top 1 nacional. É, cara. Top 1 Américas, Apocão. Não, você leu, velho. Eu fico imaginando porque a gente passou por isso. Passou. Deve ser legal o cara olhar lá e falar, caramba, velho. Tipo, ó, a casa, velho. Décimo sexto time das Américas, velho. Você olhar lá e falar, caramba, ganhamos um campzinho. Olha lá, estamos em décimo sexto. Vamos lá, velho. Vamos continuar. Já, já a gente entra nesse top 8. É legal mesmo isso aí, velho. Agora, Gabe, tu vai ter que contratar um funcionário também para não ter dois fluxos no ranking, né? Dois felps em dois times. Vamos também ter que contratar um funcionário para mexer para alguém que vê um pouco mais aí o cenário das Américas. Essa é a parte do engajamento, Apocão. Você posta um negócio com foto bacana, texto bem feito e bem escrito no Twitter, ninguém está nem aí, velho. Basta você escrever a mesma coisa com letra errada de português, erro de ortografia e uma foto mal feita. O cara que nunca comentou no seu post vai comentar. Olha lá, NA português. Aff, que cara burro. Calma, sério, velho. É foda, velho. Obrigado por eu estar aqui hoje de manhã com você, velho. São aulas para a vida, velho. Esses 10 minutos foram aulas para a vida, velho. Exatamente isso, velho. O cara que jamais ia comentar sobre o ranking de CS falando, Aff, olha lá, que cara burro. Tem duas fúrias, tá ligado, velho? O cara nem ia comentar nada. Muito forte, velho. Pode crer. Vou começar a fazer esses testes, né? Escreva alguma coisa errada. Mas deixa um errinho de português. Cara, que 6x0 GameLegion de TR. Teses e cara, tá um 6x0 aqui sonoro, né? Eu tava aqui no intervalo vendo um pouco ali do... da análise, né? Da bancada ali gringa. E os caras falando, velho, que o time da Heroic veio deletar a GameLegion, que era time de diferentes calibres, e tá aí, velho. É duro, né? É, mas, mano, pô, no CS de hoje em dia e o diferente calibre, velho, é tier S mais pra tier S, né? A GameLegion tá ali no top 8, velho. Não é à toa, né? Então não é um diferente calibre tão grande assim, né? Mas sim, é herói que é melhor que a GameLegion, claro, mas no CS do jeito que tá, velho. 6x1, tem ainda, né? Um bom dinheiro o time da GameLegion, o time da Heroic, pô, pelo menos aqui eu não sei se o time da Heroic aí vai conseguir voltar ou não, mas já traz pelo menos uma emoção aqui nessa primeira MD3 do dia, né? Eu ia ser... É, o que a gente pediu, velho. Dois spanko aí, eu não tô não. Até porque o jogo não tá adiantando, tem aí um intervalo bom de uma MD3 pra outra, vamos ver. Ah, Pocão, o pessoal tava perguntando que horas e que dia quando a Fúria joga e já tá marcado, né? Quarta-feira da semana que vem, Fúria versus Espionage ou Los Cogutos. Caraca, esse Espionage aí é o top 17 do mundo no ranking do Gamer, velho. F, F. Pior que eu tava vendo o ranking do Gamer hoje, velho. Eles são top 17 do mundo no ranking do Gamer, inclusive eles estão à frente da Fúria, então não é jogo preparatório, tem que ganhar no Espionage. Mas estamos falando que o Los Cogutos vai amassar o Espionage? É, o Los Cogutos, ele tá... O Los Cogutos tá em... 51º, mas também tá à frente da Fúria. Caraca, a Fúria é top 100 no ranking do Gamer. É, o Los Cogutos que tem o Merry, o Enzo e o Hot Dog, é porcão. Falou Fúria, hein? Precisamos ganhar o jogo, cara! Esse Gamer tá maluco, Fúria! Me ajuda aí, pô! Cara, é foda. E o time do Espionage é o time do Lucky. O time do... Lucky jogava na Astralis, né? Inclusive, já ganhou de nós, né? Pô, legal! Já saiu! Quarta-feira, não sabia não, velho! Quarta-feira, 3h30, horário bom! Ótimo! Isaac! Tem round aqui, hein? 45 segundos, ele tá com a bomba, ele precisa ganhar um 1x1 aqui, né? e ganhar aqui. Ó lá! Ó lá! E ganhou! Vai ter o plant, é ele contra a Tesis. Agora, já tem a C4 plantada e um round que tava ali meio difícil pra ele. Ficou impossível, tá morto. de 6x2, a herói que vai voltando. É, aquilo que você, a gente fala bastante. Agora que eu vi que você tinha postado o ranking da Valve, só apareceu pra mim agora, velho. É, eu postei, velho. Não tem como não postar, tá vendo? É duro, velho. E ainda no post do próprio Gabe, meu porcão, eu ainda postei aquele meme da Nazareta, ligado? Repensando. Engajamento on, né? É, então. É, UTI. Adiantar ali sossegado. Gaezinha. Hum, Jab ainda conseguiu aqui, quem morreu foi o Tesis. Nossa, o Acro pega aqui, o Kajan devolve, tá difícil aqui pra herói que... Hum, tentou ali dar o bote. Que bom a plantada. Vai guardar, velho. O Sushi, o Kajan aí, eles têm que guardar aqui. Já não é muito uma decisão ali de poder achar que dá ou não dá. Mas eles vão, eles vão. Isso aqui é o começo do fim, velho. Ah, isso aqui pra mim é... Muito risco aqui, hein. É, então. Isso aqui é totalmente fora de questão, velho. Aí. Aí, ó. É, você vai lá e... Sério mesmo, velho. Eu acho que isso daqui não é nem 10% de chance em um round desse, velho. jogando contra um time bom, tá ligado? Jogando umas quartas de final, não é pra ter nem 10% de chance você ter num round desse. 3x2 com a bomba plantada num bombe desse daí e tal, do jeito que tava. Você foi lá e entregou duas armas, que agora, pela economia, né, do time da Heroic, vai fazer muita diferença, velho. Vai fazer muita falta, velho. Eu vi que tem dois caras que estão com bastante grana, olha lá. Olha lá. Então, dois caras poderiam comprar, mas essas duas armas eram armados full, full. Eu acho que a Heroic vai acabar comprando ainda, mas não vai ficar full, full, né? Isso aqui foi, tipo, Apocão, isso aqui é um absurdo, tá ligado, velho? A gente olhar um time que nem é a Heroic, eu olho isso daqui e eu penso, tem muito espaço pra um time ganhar desses caras, tá ligado, velho? Tem muito espaço. Porque esse tipo de erro é um erro que coloca o time da Heroic, pra mim, num lugar que, velho, não é uma decisão de te heresse mais, velho. Não é uma decisão, tipo, porra, velho. Não é. O ponto aqui, né, não é defendendo Heroic, mas o ponto aqui é que, até pra dizer que, às vezes, né, é que Heroic não comete isso muitas vezes. É? Mas são um erro muito feio, velho. Olha lá. Olha lá. Agora tá jogando, né? Estava jogando três caras de arma e dois caras de pistola, velho. Forçou tudo de novo. É uma decisão que te perdeu três pontos, velho. três pontos num jogo que tava... que tá sete a dois. Você entregou mais três pontos pro cara. É, tava seis a dois, né? Seis a dois, é. Você praticamente vai entregar o nove a dois, né? É, mano. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Já vão. Vamos ver, né? Às vezes, eles vão guardar agora que deve guardar. Às vezes, do jeito que o C.S. é doido no próximo round, eles ainda ganham com essas duas armas, uma pistola. Não sei se vão conseguir pegar mais armas. Vamos ver aí, né? Não tem nada garantido, velho. Oito a dois. Game Legion aí no mapa, né? A escolha agora da Heroic e o time da Game Legion botando muita pressão, velho. Botando muita pressão, cara. A Heroic, eu acho que agora vai ter que fazer meio que um semi, né? Esses dois caras com arma e o resto semi. Então, pode já ter o nove a dois. Eu ainda acredito que a Heroic consiga ser um time que vai fazer rounds de TR, mas não dá pra virar treze a dois isso aqui, né? A Heroic precisa achar pelo menos cinco. É, como o loss bônus dele estava muito alto, porque eles conseguiram aí, né? Fazer aí, acabou virando dois rounds mesmo. É, mas... Cara, com pouquíssima bomba, sempre uma WP pra trazer algo diferente, imagina aí, né? A Heroic sabe jogar também esses rounds. Vamos ver se ganha. Tem um negócio, né? O lado da explicação e que eu entendo e eu acho honesto, eu acho justo e tá tudo ok, velho. É, a Heroic, eu sei que ela faz esse tipo de atitude e ela joga desse jeito quando ela entende que ela é muito superior ao outro time, velho. A Heroic não joga assim se ela estivesse jogando contra uma FaZe, contra uma Vitality, contra uma G2, mas eles colocam na cabeça deles que alguns times eles são melhor pra forçar mais. Igual tava rolando no outro jogo lá que a gente viu a Heroic forçando, 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 forçando. No primeiro jogo do campeonato, a Heroic jogou contra a Falcons e quem assistiu o jogo eles se complicaram pra caramba contra a Falcons na Mirage porque eles estavam forçando muito além da conta. Então isso daí eu entendo que é um negócio que eles conversam a Pocão e que eles falam assim cara, 2x3 contra um time muito bom nós sabemos que tem que guardar mas 2x3 se os caras da Heroic tá jogando um 2x3 contra a time do Brasil eles vão e eles ganham. Sem sacanagem. Não tô querendo humilhar o Brasil mas a gente sabe disso, velho. E eles sabem disso. Eles sabem disso, velho. Aqui eles deram uma sapatada nos caras no primeiro mapa. Eles tão grandão. eles pegam um 2x3 e falam mano, dá pra ir vamos. Então eu acho que a explicação aqui é que eu acho eles têm essa consciência também, saca? Tem momentos que somos um time melhor e nessa situação vale a pena a gente comprar um pouco mais de risco. Isso é inteligente da parte deles. Eu acho que é o lance da adaptação, né? Não, faz sentido mas, mano aquele round continua sendo indefensável pra mim, tá ligado? Eu entendo a ideia deles tipo assim foda-se aqui, o que podemos fazer? Se a gente quer ir pode ir, tá ligado? É. Nossa, ó. Eu nunca tinha visto o cara mirar ali essa fresta. Cara, eu também não, velho. Nunca tinha visto essa fresta aí, velho. É quase que a fresta da Cubble do 1.6, né? Quem lembra, lembra, velho. As frestas das caixas da Cubble tem a frestinha ali, velho. É. Dez anos de CSGO aí e a gente aprende alguma coisa todo dia, velho. Bertinho não é o meu carro-chefe também, velho. Eu não fico... Isaac. Estava em devolve. É 3x4. Cai o Bolt. Olha aí o 2x4. Olha aí o 2x4. Acabou queimando o Nilan sem tempo pro Accord. 8x4. foi só entregar o Marmin ali e o Sushi. E é isso, velho. Vai recuperando, o herói que vai recuperando. Eu gosto da ideia... A gente fala do protocolo, protocolo... Mas eu gosto da ideia do protocolo... Você ter níveis de protocolos diferentes pra times que você coloca em tiers diferentes, tá ligado, pucão? Isso eu acho... Esse aqui, galera, pode alastrar. Esse jogo aqui faz o que quiser, pô. Quer ir? Quer comprar? Compra aí do X. Cara, sabe? É um rolê que é uma adaptação, velho. Faz parte da guerra, velho. No final do dia, pucão, feio não é o jeito que você joga, velho. Feio é perder, velho. Não é, velho. Duro, porém, verdade, né? Não tem, velho. Não tem o que fazer, velho. A herói que aqui vai ganhar, se ganhar, independente de quais condições que ela ganhar, porra, tá aí, velho. A herói que ganhou tá na semifinal e é gótipo a caramba, velho. Às vezes, você vai ver um time que jogou certo, como a VP, por exemplo, a série inteira e perdeu, velho. Aí é duro. e... Entradinha aí do time da GamerLegion Vai passar, tem o Tesis Não treinaram o Tesis Muito mal ali O Isaac O Volt também, velho Ainda vai, já tá se complicando aqui Acabou o round De 8x5, olha a Heroic aí A Heroic voltou É muito legal isso aí da Heroic Que é um time que, velho, dificilmente os caras Deixam o jogo desandar Eu falei que pelo menos 5 Eu acho que a Heroic já se coloca no jogo Era um semizinho da GamerLegion Agora a GamerLegion vai comprar tudo Claro que a Heroic quer fazer mais de 5 Mas acho que esses 5 A Heroic já Está no jogo, indo pro TR Aqui já tá rolando Aqui já tá rolando Aqui já tá rolando 8x5, vai vai o Tesis aí, olha ele escutou Nossa Já foi o Keos O Tesis também Keos aí, né Antes do chat Esse eu nem vi no chat, né Mas ó, tá vendo O Keos aqui 1x10 Ele podia estar ajudando um pouquinho mais Aqui Esse jogo O time da GamerLegion Tá com chance, velho Aqui é um jogo que A gente vai chegar Finalmente E eu não sei aí Se o Keos vai ter Entrado no jogo, velho Olha o Isaac Foi ligeiro ali Sacou a jogada Beleza, Volt Conseguiram aí 1x2 O Staven Nossa Olha a jogada É duro, velho Vai sonhar Ou não vai sonhar Humilde, Staven Humilde, velho Você sabe que é a jogada certa Sabe o que eu gosto, Pocão? Pô, Gal Mas esse cara é bom Ele podia ganhar Mano, se ele é bom mesmo Ele vai guardar esse M4 Ou ele vai pegar outra arma lá e guardar E no próximo round Ele é tão bom Que no próximo round Ele faz o sexto ponto pro time dele É Já que ele é tão bom Tão bom Ó Agora Ele pode dropar o M4 silenciada Ele pode comprar bastante coisa Se ele não comprar o M4 silenciada E agora Se ele é bom mesmo Ele ganha esse round agora pro time dele Olha lá Ele já dropou pro Theses aí É, então Tudo nele Vamos ver quantas kills o Staven vai pegar agora Staven O Theses acabou morrendo varado Staven Tá vendo É o CS é isso, rapaziada God, velho É legal quando dá certo, né A explicação teórica Porque se ele morre Ainda tem os caras querendo alastrar Como se Se tivesse feito errado Se tivesse errado, né O que ele fez Cara E aqui Pra ser bem justo Tem que ver as kills dele E as kills de quem Ele dropou a arma também Tá ligado Ele tá jogando aqui Como se for com dois bonecos Pra quem que ele dropou o M4 Pro Theses Que já morreu Mas Né Mas pelo menos ajudou ali, né É, então Kajan Kyle Staven E aí Tentou sair ainda O Kajan É só usar Com 12 de HP 27 segundos Não tem a C4 Vai morrer agora ou não Agora Vai morrer Morreu 9 a 6 Aí Conseguiu aí Trazer o sexto ponto Herói que viva A GameLegion fez aí Um primeiro tempo Não foi excelente Mas foi um bom primeiro tempo Aí, né 9 tá bom Foi bom Foi bom É claro Como abriu 6 a 0 ali, né Dava pra esperar Talvez um pouquinho mais Mas o 9 a 6 Tá bom pra GameLegion Vai pro CTzão agora Mas eu acho que pra Herói Que também Ficou aquele placar De bom tamanho Pros dois E o jogo em aberto Jogo em aberto Se a GameLegion Começar bem O Ralph, né Ganhando o Pistol O primeiro armado Vai botar uma pressão Muito grande no Herói Aqui Segundo dia Um salve pro Eric O Big Fe O Apocássio Aí, 20 meses Tamo junto O Onfael Carrascov Prota Davi Júlio Markov Pedro Henrique Bom dia, né Estamos aí, velho Estamos aí Nesta Sextou, né Sexta-feira Sub-Hype Trem rolando Velho Cara Vou dropar sub E vou tentar Dar um salve Tentar não, né Agora não tem tanta gente Aí Eu acho que eu vou conseguir Dar um salve Pra todo mundo Que mandar o subzinho Também Um salve aí Pro AtraEdson 26 meses O André Pestana O Eric Pela94 Estamos juntos aí, né Se você Tem o Amazon Prime Se você ainda não Renovou o seu sub Tem os ads Tem os ads rolando Cuidado aí Pra não tomar o ad Pega o capacete Proteja-se Proteja-se Olha aí Caramba Muita gente agora O Rafael Cole O Luiz O Bug CS O Buda AKL Deu três subs De presente O Ort CS O General Pingolim O Ivan CB Neto O Reiter Do Broke O IPVA Do Optimus Prime 44 meses, hein Você tá aí Há muito tempo Meu amigo Tamo junto O Gabriel Também Vinícius O Júnior O Milani O Paulo Pedro Os Wycelo O Nag10 João Furlanet Godoyer O Duardão O Anão Flamejante Salve pro Anão Pior level baixo Da AGC aí Bora O Pisteou O Lumberjack O Cris Floriano Deu cinco subs De presente Marcelo Bois Alisson Bressan Pedrones Estamos juntos Aí o Bernardo Wesley Todo mundo que vai Fortalecer aí Bora Bora Sexta-feira Hoje você vai Até o terceiro jogo Gal Vou Tá Vai Vou fazer uma Pequena pausa Entre o segundo E o terceiro jogo Mas vou Porque esse G2 EVP É good Ele tá merecendo E hoje nós estamos De boa Hoje, velho Eu só tenho algo Marcado 7h20 da noite Então Tá tranquilo Cara, esse jogo De VP e G2 Eu tô pela VP Não tem Como não torcer Pra VP Depois de ontem Eu imaginava isso Eu imaginava isso Eu imaginava isso E eu também tô Por um bom jogo Claro que eu vou fazer Um pouquinho De frente Na torcida Da G2 Mas vai ser legal Vai ser legal Sabe o que é legal Eu tava pensando Nisso daí O importante Não é você Ter um estilo De jogo O importante Não é você falar Putz Tem que jogar No coração Tem que jogar Do jeito que você Ali é agressivo Recuado Tem que jogar Dando a vida Ou sem dar a vida Mano Eu acho que existe Uma parada na competição Que é a mais importante De todas Você tem que jogar Um jeito Que você acredita Que vai dar certo E a VP É um time Super legal De assistir Porque não é que Eles jogam Um CS correto Eles jogam Um CS correto Porque eles Acreditam Que esse é o melhor Jeito de jogar Tá ligado Não adianta Pocão Você pegar um time Que não acredita No CS correto E tentar botar Eles pra jogar O CS correto Tá ligado Não sei se Se você conseguiu Entender A proposta Tá ligado Entendi Mas no Stabef Faz aprender A acreditar No CS correto É duro Mas eu entendi O que você quis dizer Sim Isso daí Eu acho que é legal Porque além De eles praticarem Esse CS correto Eles acreditam Nisso Isaac Olha a bela Trade aí Do Tesis Um round Aqui Bombe B Já é Do time Da Heroic C4 plantada O pessoal Tá vindo aí Né E até A própria Gal Até a própria Essa mudança Da Cloud9 Óbvio que Né Eles já Tavam Meio que Nesse pensamento Tudo Mas Você vê Você sempre fala Essa galera Russa Ali Nunca Ninguém Vai muito Na galera Do VP Né Velho É A galera Sempre Velho Então realmente É um time Que overperforma Bastante Né Eles acabam Tendo que Buscar os jogadores Aí Fame Né Esses outros Jogadores O Mir Que tava parado É Normalmente A galera Até o próprio Equindar Né Correu Um boato De que talvez Ele poderia ir Pra G2 Mas acabou Não indo Né Ele foi Pra Liquid Que era um time Que tá Tá mais abaixo Ali Né Galera Do tier S Mais Mesmo Ah A gente Fez um estudo Ontem Um estudo Estatístico Apocão Que é Olha que interessante Isso Times Campeões Do Major Em um ano Qual O jogador E quantos Jogadores Ele tinha Dentro Do top 20 E a VP Foi o time Campeão Do Major Com o pior A pior Colocação Dentro do top 20 Do ano De jogadores Só o Jamie Só o Jamie E só o Jamie No top 20 Apocão O Jamie Foi o único Que entrou No top 20 E entrou No top Né Literalmente O vigésimo Melhor do mundo Todos os outros Times que ganharam O Major No ano Tiveram jogadores Mais bem ranqueados No top 20 Então É É É provado Estatisticamente Falando Que a VP Foi o time Mais underrated Que ganhou O Major Tá ligado? Sim Sim Eu Mano Eu tinha feito O meu top 20 Esse ano Também E eu coloquei O Jamie Em 15 Então Eu acho O Jamie Naquele ano Né No passado Mais do que O 20 Mas mesmo assim Não era tanto Mais também Mas é legal Né Essa Estatística Pra caramba Você Pô Tem um sabor Você conseguir Ganhar um Major Com porra Velho Quase que Nenhum Jogador No top 20 É É uma loucura Velho É uma loucura 9 a 8 Décimo Oitavo Round Olha como você Vê Né A A Herói Que tava Super atrás Na série Tá aí 3x3 9 a 8 A herói Chegou Velho A herói Chegou Rapaziada Os caras Meteram um rush Praticamente Aqui Viu Nossa Ok Assim Não Perfeito Olha Muito ligeiro Xabi E aí Nilan Olha ele Olha ele Esse É o round Que o Nilan Precisou aparecer Velho Olha aí Presente de novo Gal Presente de novo É Tanto faz O frag dele No primeiro mapa Que foi um Spanko Tanto faz Você ser o herói Ali Que vai tirar o gato De cima da árvore Você precisa ser Esse herói Que agora A casa tá pegando fogo O prédio tá em chamas E o Nilan Chegou Velho Um x2 Que pode ter mudado Aí a história Do jogo Velho Olha lá Aqui acabou Aqui acabou Não acredito Que nós Perdeu 2x1 PC horroroso Vocês estão de brincadeira Com a minha cara E a leitura Né Facial Ali Do Kajian Também Velho Eita Olha aí Cara Pode ter sido Round De virada Aí Pro time da Gamer Legion Velho Ia ficar sem dinheiro Ia tá na roda Nossa É mesmo Que round importante Velho Que roundaço Do Nilan Velho É agora Velho Esse é o momento Que ós Que primeira coisa Tá ligado Velho Eu não preciso nem De você matando Velho Só não fica dando A primeira kill Nila O Kheos O Kheos Nesse exato momento Ele tem que meio que Sumir do jogo E depois Quando possível Quando ele tiver Bem posicionado E escondido Tentando ajudar Algum amigo Ele pegar Uma skillzinha Tá ótimo Nossa Não tem smoke Nenhum dos dois Eles foram os dois Pro saco Mas olha o Acor Que beleza Em Acor Nossa Ainda deu HS Caramba Acor Nossa Olha o Nilan Olha o Nilan Recua Recuou Trocou de arma Nilan 11 a 8 Mas tem que pegar Essa porra Eu me culpar Velho Acontece essas coisas Sempre no jogo Dos gringos Que não tem A maioria Da galera Aqui Gal Tem que pegar Essa porra Desse jogo E mandar Pra todo mundo Gal Tu tá lendo O que tá acontecendo Desde o primeiro mapa Falando Galera Pega leve Com o Nilan O jogo Tá 15 a 1 Não importa Ele ter matado Um E o outro Ter matado 3 Quem vai chegar No jogo Brasileiro Vai falar Nossa parada E vai errar Aí a galera Te alastra Ah mas não tem problema Tocano Eu tenho a consciência Que é a mais Importante De todas Eu durmo tranquilo Sabendo que eu sei O CS Eu fiz o que deu Com o que eu tinha Essa tranquilidade Ninguém me tira Caraca Com o Nilan Velho Tá resolvendo Depois do 1 barra 18 O Nilan Tá resolvendo O jogo Pra Gamer Legend Velho Parabéns a você Que está aí Assistindo Herói Que Gamer Legend Cadian Aí Com uma Kairói É ó Aí Beleza Aqui ó Agora é eco Dos caras Fica grandão Aqui ó Você já sacou Vai Fica aí Isso Não tira a mina Não precisa morrer Não precisa ir pra cima Mas fica grandão Aí Beleza Que é ósseo Mais uma Valeu É isso aí Tá ótimo Tá ótimo Aí Já pegou Cara Pegou quase Pegou mais kill Do que ele pegou Duas kill Ele tinha matado Dois Em Vinte rounds Matou dois Tá bom Já Doze A oito E vamos Indo O time da Gamer Legend Talvez Vai levar Para um terceiro Mato Clima aí Clima aí Atenção Vai começando A bater na porta Aí o fantasma Da Gamer Legend Hein Heroic Será que vão De novo Porque se vocês Perderem mais Esse mapa E for para o terceiro Mapa E começar a pressão Vai começar A parecer Que a Gamer Legend É realmente Um time melhor Que a Heroic Né Heroic E o último mapa É a Overpass Então Cara A Heroic Aqui Ela tá Na 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 Situação Qual que é o dilema Que o Kajan Tá enfrentando Agora É Pô Fizemos um plano De jogo Colocamos Dentro do nosso Mindset Que a Gamer Legend É um time Abaixo que nós E vamos Dentro dos protocolos Jogar um pouquinho Forçando mais Só que agora Já tá na reta Final do segundo mapa E eles vão ter que decidir Como é que eles vão jogar Vamos jogar Como se a gente Estivesse jogando Contra um time top Do mundo Ou vamos jogar Como se a gente Estivesse jogando Com um time Que é pior que nós E o Bomb DE da Heroic C4 plantada Vai chegar No 12 a 9 O que que eu quero dizer Com isso Daqui a pouco A gente vai ver Um round Que a Heroic Vai sobrar 2x4 3x5 E a gente vai descobrir Se esse herói Que vai tentar Ganhar o round Ou se eles vão Guardar as armas Não vai demorar Muito não Acho que nos próximos 3 rounds A gente vai ver Essa situação 3, 4 rounds Apocão E aí eu te pergunto Eles vão guardar Ou eles vão tentar Não tô aqui Eu tô refletindo Só Eu quero Tipo Eu queria ver Mas eu acho Que eles vão Eles vão jogar O certo Dessa vez Apocão No plano de jogo Inicial Eles vão Tá ligado No plano Tipo assim Caramba Nós somos melhor E nós vai Tá aqui 2x4 3x5 Acredita Que nós é bom E os caras Vão entregar pra nós Só que agora Do jeito que tá A situação Eles já tinham que Meio que repensar Isso daí E jogar certo Vai ser Vai ser Se eles forem Eles perdem o jogo Se eles guardarem Eles ganham o jogo 4x3 Bela Bela 3 Eita Queimou Queimou 3x3 A situação Aqui Eita Olha o Isaac Velho Nossa Olha aí Isaac Isaac Nossa Isaac O cara tava Com 32 De HP É só Arcádio 1x2 Apocão 7 De HP Ah Mas aqui Se ele for Eu acho Que não é Tipo Nossa Aqui ele vai Ele é o homem Dos clãs Impossíveis Aqui Aqui o Kajan Independente contra Que ele estivesse jogando Ele aqui É da natureza Do Kajan Aqui ele tem que ser Herói mesmo Aqui eu acho Que não tem Certo e errado Não Ele vai morrer Vai morrer Mas Mesmo assim Vai ser um NT Legal Valeu Valeu É Meus amigos Esse é o tipo De situação Que você sabe É aquilo que eu falo É uma Em cada Pô velho De cada Dez rounds Desse Que ele jogar Ele vai perder Mais que nove Mas mesmo assim Ele tá acreditando Isso daí é estatística Rapaziada Vocês sabem Que Stephen Curry Apocão De cada dez Arremessos livres Que ele dá Ele acerta Mais que nove Da hora É legal Não é Caraca 13 a 9 A cor O voo Teoricamente Na estatística Pra ele errar um Ele teria que arremessar Mais de dez Vezes Exatamente A média de acerto Dele Apocão É de 92% Na temporada Mais ou menos Então Se a sua média É 92% De cada dez Arremessos Você acerta Mais que nove Se você tem Uma chance De oito por cento De ganhar um round De cada dez rounds Que você joga Você perde Mais do que nove Isso é matemático Que genialidade Hoje Viu cara Isso aqui tá Uma genialidade só De manhã De manhã A cabeça Funciona Volte E aí É um X2 13 e 18 De HP O Isaac Tá vivo Velho E é ele agora Agora a situação Virou É ele um X2 Mas ele tá com vida E ele tem quanto? 8% de chance Quase Mas aí Tinha mais Não tinha Não tinha É duro É diferente Gal Mas eu entendo Você tá certo De novo Mas é Aquele Um pouquinho Mais Apocão Essa que é a genialidade Da matemática Você fica seduzido A achar que você tem mais chance Mas a matemática Ela tá lá E ela não tem Ideologia Ela não tem achismo É isso Você vai jogar um 2x1 Cara Sua chance é muito baixa No 2x1 Infelizmente Jogando contra time bom É o sonho É o coração É o coração Eu entendo Mas se você Hoje em dia As estatísticas Elas tem Várias Por exemplo O cara acerta 92% Daqui Mas Ele acerta X% Quando ele tá marcado É Tem outras estatísticas Mais específicas E porra Um 1x2 Ele com a bomba Os dois caras com 10 Ele tem uma estatística Um pouquinho maior Pelo menos Tem Tem Ele tem 14x9 Aí Mas perdeu mais uma Perdeu mais uma Perdeu mais uma A matemática é dura É duro Legal 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 Aqui acho que a gente vai prover pés Acabou 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 Olha lá Agora Pocão Chegaram na situação Do 2x5 Que eles não tem nem arma Pra guardar Tá ligado Agora o cara tá de P250 O outro tá de Eagle Olha Tem nem arma Pra guardar É foda Do CS Pune Velho Time da Game Car E sabe o que é o mais louco De tudo isso Velho O round Que mudou a história Do jogo Ainda foi o round 1x2 do Neelon Ainda foi aquele round Depois daquele round Eu acho que o herói Que não ganhou mais Nenhum ponto Aquele round Mudou a história Do jogo Toma Olha a vida Da galera Olha a vida Da galera Se somar todo mundo Não dá 50 A matemática é duro É duro 15x9 Caramba Inacreditável Que vai pro terceiro mapa O CS Ele é muito duro Caramba É muito louco O pique da herói A gamer Lego Vem de 4 derrotas Seguidas Na vertigo É duro A pucão Mas aí Dentro do Do review Desse jogo Talvez Eu acredito Que herói Que vai conversar E falar Porra velho A gente devia ter tratado Aquele time lá Com diferentes protocolos A partir de agora A gente vai colocar A gamer Legion Na caixinha dos times Tá ligado De respeito Sim Mano Doideira Pior que cara Talvez eles já tinham colocado Porque eles perderam Para a gamer Legion No meio Mas aí eles meteram Aquele espanco Na inferno E talvez eles voltaram Atrás É foda Ontem eu não falei Para você Sobre o assunto Mas rolou Um round Da VP Que é a VP Contra a FaZe 1x2 Que era o Kerrigan Contra 2 A pucão E foi o único round Que a VP jogou Que nem a bunda 1x2 E os dois Meio que subestimar O Kerrigan E o Kerrigan Ganhou 1x2 Quando sobrava o Twist Quando sobrava o Rain Os caras jogavam no click Não dava a cara Todo mundo ali 100% Sobrou o Kerrigan Era 1x3 E os caras jogaram Que nem a bunda Porque era o Kerrigan A pucão E perderam É foda O jogador de CS Ele é complicado Ele dá tab E dependendo de quem é Ele joga de um jeito diferente Aqui 1x1 Jab versus Acor Acor versus Jab É agora O Jab está ali Pilotando a moto dele Em alta velocidade Já está uns 200 por hora A moto do Jab E valeu Valeu Acabou Bateu Mexendo Para ir para a cara Foda Ele está em alta velocidade Alta velocidade 16x9 Vamos para Glover Pass Caramba Caraca É isso aí E a Game of Legends Com chance Lembrando que o último Compronto entre os dois Na LAN A Game of Legends Deu de 2x1 Então cara Esse time da Game of Legends É muito real Já já voltamos Para esse terceiro mapa E eu vou querer saber Você vai pensando Aí a pucão Porque no retorno Você vai me explicar O que que essa Game of Legends Tem Vou tentar O que que essa Game of Legends Tem a pucão Trocou em game líder Perdeu o melhor jogador O segundo melhor jogador Do Major Veio com o Neelan Da EG E está ganhando o mapa Da herói Aqui em umas quartas de final Já ficou sétimo Oitavo Em colônia Ninguém acreditando Nos caras Todo mundo querendo Pô Quero passar do play in Pegar a Game of Legends Os caras quase foram Para o playoff Perderam de 2x1 Para a Cloud9 Pois é No jogo para ir para o playoff Cara Esse time duro demais Duro demais O que que esses caras tem O que que esses caras sabem Detalhe O AWP dos caras É o Acor Que cara Muita gente aí Tem muito hater Do Acor Não tem? Mundialmente Se a galera fosse fazer Um top AWP Acho que o Acor Estaria abaixo Do top 20 Então Cara Esse time aí É um time Que vai contra Todas as possibilidades Mas é isso Top 8 do mundo Já voltamos Já volta Estamos aí Né velho Caramba Nunca é o nosso time É duro Mas é isso